Vamos conversar agora, Aldo, com o nosso repórter, o Marcos Clementino, que está ao vivo lá na sede da Confederação Brasileira de Atletismo, onde foi realizada hoje uma coletiva sobre a preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos de 2016. É isso, Marcos? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Vladir. Nós estamos agora com o Toninho, que é o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, e ele vai falar mais um pouquinho como que funciona esse programa para a evolução do atletismo no Brasil. Boa tarde aos ouvintes da cultura. Nós estamos trabalhando em conjunto com o Comitê Olímpico Brasileiro, o Ministério dos Esportes, atendendo a ansiedade dos atletas, isolando eles com projetos para cada um, para cada uma das provas, e, nesse sentido, nós estamos fazendo várias parcerias, principalmente com os revezamentos, fazendo campings internacionais com 4x100 feminino, 4x100 masculino e 4x400. No 4x400, fazendo uma parceria com os Estados Unidos, com o Michael Johnson, um grande ídolo do atletismo, onde ele está dando consultoria para a Confederação Brasileira e para o Comitê Olímpico Brasileiro. Quais são, então, os benefícios para o atleta brasileiro? Bom, nós estamos trabalhando também com a equipe multidisciplinar, que era pelo Plano Brasil Medalhas, então, cada atleta tem um médico, um fisioterapeuta, um massagista, fisiologista, fisioterapeuta, então, nutricionista, psicólogo. E a gente está isolando cada um desses grupos de atletas para poder fazer um trabalho individual, de competições internacionais, campings internacionais. Queria deixar o microfone aberto, Vladir, Aldo, vocês têm pergunta? Não, acho que é, Aldo, nenhuma, acho que está tudo esclarecido mais ou menos o que vai ser feito. Obrigado, Marcos. Tia, se a gente começasse a falar de categoria de base, como é que a preparação... Exatamente, a estrutura, né, de que eles dispõem. E como o nosso tempo está quase acabando...